Olá, boa noite meus amigos e minhas amigas, aqui é o radialista Antônio Carlos Valente de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, tudo bem? Hoje é domingo, são 29 de setembro de 2024, o relógio marca 10 para as 9 da noite. Mensagem número 1 Não critique, procure antes colaborar com todos sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se ver alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. A autoria do saudoso professor Carlos Torres Pastorino, do seu clássico livro Minutos de Sabedoria. Tenham todos uma ótima noite de domingo com as bênçãos de Deus. Um abraço.